DJ Júnior Márquez 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 Abertura Abertura Nós estamos confirmando na primeira divisão hoje Encerrado Noricas 2 a 0 Jogueira 4 a 1 Eu voltei E agora Pra ficar Eu voltei O poder O poder O poder O poder O poder O barriga é o morro, o barriga é o morro. O barriga é o morro, o barriga é o morro. DJ Júnior Marley